Novo Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arma 3 Autist Life Estou aqui com o Luiz, fala Luiz Fala galera, estamos de volta no Autist Life aqui do Arma 3 Server Epic Gaming Estão aqui com a galera toda aqui, né, meio quilo, rever, vamos assaltar a reserva federal hoje A gente está aqui já esperando vocês chegarem aí que o Luiz caiu e deu merda É, deu merda, vamos tentar, né, estamos em quantos, 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Não, mas o Miller não vai chegar agora, Miller, Miller Miller E aí, estão chegando aí já? Nós estamos vindo Rindo, já estão chegando na garagem já Na garagem Você vai de que, cara, na garagem? Pegar meus veículos pequeninos Só alguns blindados Não pegar os grandões aí que é proibido, hein, cara Pegar uns Trider ou E-Fritz Ah, beleza, já tem um policial, já mete bala, já tem um policial aqui já, já tem policial, mete bala, mete bala Cadê policial? Cadê policial? Tem ninguém na alimentação aqui não Tá na esquerda Tá na esquerda Bé, vocês vão matar eles sem avisos, é, cara? Mete bala, mete bala, mete bala Cadê, velho, eu não tô vendo ninguém Não tô vendo, velho, cadê? Nossa, tu tá no ganho? Não tá Do lado daí, mano, ó, embaixo aí, ó Ah, já vi, já vi Já sai, mete bala ali, ó Tem um veículo na nossa direita aqui, ó, tá vendo? Tá parado na estrada ali, à direita À direita, à direita Vamo, vamo, vamo lá, vamo lá Mata, 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 atira, atira, atira Ah, já sai correndo Nossa, nós somentei uma bala aqui no policial Cadê eles, cara? Eles estão correndo, do, do... Explodiu? Eles estão correndo, ó Atira, matou não, matou não, atira, continua atirando Cara, eu não tô enxergando, velho Explodiu, foi pro meio do mar, pro mar Nossa, esse carro corre Aí, explodiu Esse carro corre, hein, cara Mas policial tá correndo, lá Não quebrou, velho? Não quebrou, cara? Aqui ele parou, hein Deus estragou? Bora ver, bora ver Que treta tá dando isso Tem BMW aí Ele parou, será, cara? Mano, não tem ninguém aqui Aqui, 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 aqui do meu lado, aqui do meu lado Os caras aqui, é o David aqui Tá dentro da moita aí Tá dentro da moita aí Vem atrás, vem na estrada, cara Pra se ele tiver por aí, bota ele Tá dentro da moita, né? Ok Tem que entrar aqui, galera Eu vi que ele tá no meio do mar Quem caiu? O senhor não tá aqui Foi eu não O seu próximo Entrem nesse aí, entrem nesse aí Vocês dois vão Eu vou pegar um... Um tanque pro... O E-flit pra mim Bora, 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 bora Achou, cara? Vamos achar a polícia Bora lá, armei aquilo Pera aí por mim, pera aí por mim Pera aí por mim Pera aí por mim e ninguém Cadê ele, velho? Pra cá, ele não passou Certeza que entrou naquela casa ali Ai, matei ele, cara Atropelei Eita Achou Onde cês tão? Perto da reserva Eu tô indo aí Vazou, né, meio que? Vazou Meio que que carro medo Ô... Ô tio Luiz É que carro que nós explodimos Não era os policiais, não Era civil Ah, tranquilo, velho É que não era safe zone, né? Foda-se Mas simigou tudo Simigou tudo Não é? Ô Sam, quem foi que morreu Foi o David? Sim Ele falou alguma coisa, né? Ah, ele ficou se escondendo aí, cara Foi ela buscar... Alguém pode me buscar aqui no... Não, 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 não falou nada Alguém pode me buscar aqui no Rebel Airfield Eita, nossa, tão bem longe daí Pega ele, cara Pega ele, cara Pega ele, cara Pega ele, cara Vem pra cá Pega ele aí Pega ele, nós explodimos ele aqui mesmo Foda-se É isso aí A gente gosta de expo de coisas Hehehe Eu tô a 1000 por hora aqui, hein Sam, eu tô chegando aí Aí a galera chegando É bom que vai ficar de noite Que ela vai ajudar a gente um pouco Aham Aqui tem o PC de bosta como o meu É difícil com o FPS toda hora caindo Mas de noite fica caindo Não só o teu De noite não dá pra enxergar É de dia Tem as quedas de FPS maior Eu acho que é o contrário Conseguir mais FPS de noite Acabei de olhar pra janela Eu pensei que tava de tarde Mas tá de noite Tô não chegando Impressão meu Clariu Vé cara Não tá querendo Eu tô quase chegando Tô quinto mesmo Anoitecer não Galera Todo mundo começa a pegar aí Quatro barras de ouro Enquanto eu explodir a bagagem Vai que eu vou seguindo Que eu não sei onde que fica Tô na frente Na frente ali tem a entrada Caraca Três strider e um enfrit Já era cara Já tá até aberto Já hein Vem reta aí Vai lá Vai tu primeiro Vai você cara Vai você Vai você Vai você Se a gente não conseguir Assaltar hoje Eu acho que Não Tem que conseguir A gente bota os Efforts lá dentro Aí fica os cara Nos gunner Aqui Vamos ficar no gunner Preparam aí Não assalta agora não Espera um pouco aí Sim sim Vamos esperar Vamos Vamos arrumar aí Já tem que ter parado Aí nas portas Eu vou ficar Escondido Do lado Da garagem Por que que tu Abre a garagem Pra botar um enfrit Lá dentro Não dá Acho que dá né Bota todos eles Dentro Ah não Não abre cara A garagem Que merda Como é que abre Esse negócio Pode começar aí Vai que que abriu essa porta aqui tio Espera aí Espera aí Alguém abriu essa porta Não 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 Essa aqui Dessa casinha do lado Não Abre Não Abre Cá Tenta pegar O Tenta Alguma entrada Galera Eu vou colocar os explosivos Aqui Pera aí Pô mas ele não abriu o portão ainda Abriu Portão Abre Tem que sair de perto hein Porque vai explodir mesmo Mas eu não tô conseguindo abrir esse negócio Entra pela porta pequena velho Tem que ter alicate Vocês compraram Você tem alicate pra abrir Cara Tenta e traga alicate Sério mesmo Sério eu tenho velho O alicate eu tenho O Luiz tem O Luiz tem Vai abre Luiz Lincate Luiz Ó O O Strider lá Ficou sem gunner Ele em Cara Aí ele consegue mudar De nada Pode deixar Tô aqui Tô aqui Isso aqui Abre 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 Vai Faça da mágica Y Clica no alicate Manda usar É isso aí Cortando Aê Tô roubando Começou Tenta Tenta se colocar Numa posição boa Cara É a primeira vez que eu tô soltando essa porra Essa porra Vamos ver se nós faz milagre Tá nervoso Tá nervoso Hahahaha Não mano Tô mijando e andando Hahahaha Tô cagando e andando Uma vez que a gente tentou em 4 Só que a gente só tinha um helicóptero Ah tira 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 Abate 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 Não Bate nada Fica aí dando visual aí Ueve Fica aí de ueve Fica aí de ueve Quando a gente termina tu desce Aí v E ueve Aqui tá aparecendo o BST BATBOM Põe dois A gente só tem o ueve Acho que é o ueve Eu não sei Eu 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 Do melee Ah beleza Fica de ueve Fica ali em cima lá Levanta o voo Ficou uns 500 metros do chão Menos Senão eu tô lá e consegui enxergar nada Fica uns 300 Fica uns 300 90% Aí eu vou colocar Vou entrar e vou colocar os explosivos Pode entrar Pode entrar Levanta mais o voo Oi cara Eles conseguem te derrubar aí Tranquilo Ahm Sun Você acha melhor eu voltar pro Pro Eflit Ou É volta Volta pro Strider Cara Volta pro Strider Ô tio Vem cá Coloca aqui Eu uso o alicate Aqui também Tio alicate E aí Tio alicate Tio alicate Tio alicate Tio alicate É aí embaixo É aí embaixo É aqui embaixo É aí embaixo Porta aqui tio Vai lá tio Tio alicate bronca Beleza Tamo cortando Ah essa aqui demora também né Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir as portas aqui galera Eu vou abrir os portões Entre com Ah não dá não Tem que ter alicate Será que dá pra abrir com o alicate Os portões Será que dá pra abrir com o alicate Dá pra abrir com os alicate Sim os alicate não dá não Aí o tio O tio alicate Depois eu abrigo os portões pra nós Pra gente entrar Pode deixar Depois disso eu vou lá direto Eu acho que tem um L chegando aí Ele L Eu acho que não é bom deixar a luz do veículo acesa né Sim apaga tudo cara Não ele deve estar chegando aí Eu acho que eu vou descer aí cara Não desce não Fica aí 50% Aproveita e fica de alvo para Bazuca Não só avisa cara Qualquer coisa Fica aí de wavy pra nós É isso aí Vante amiga Chega algum psicopata com Chega algum psicopata com uma titã aí ó Fica aí parado aí Pra nós ver fogo de artifício Fica de alvo aí Não eu já fiquei bastante vezes de wavy Fica de cobaia Fica com medo não Vai morrer todo mundo Menos você cara Pode ter certeza Você é o único que vai sobreviver Quando der a merda Você foge É eu vou lá embora Os policiais estão vasculhando as casas? Deixa eu vasculhar aí cara Eee Vamos ganhar dinheiro grátis hoje Aberto 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 Abre os portões pra nós Luiz Por favor Aqui é o portão Esse aqui Consegue? Olha Tô vendo um farol lá no portão Tem um farol no portão lá Ih é necessário ter pelo menos 5 policiais 4.25 segundos pra explodir Mas pra mim tá dando mensagem dos policiais aqui Véi Não é preciso Vem, sai daqui ô tio Ô tio, sai daqui tio Vem cá Eu vou entrar de rei Na entrada do portão lá Não Não, não, não entra não Não entra não, mano Não entra não Volta, vem pra cá Vai explodir esse negócio aí Vai explodir Vai dar um cabulou Você vai ver Vai explodir tudo Vai explodir tudo Sai de perto Sai de perto É, quem é que tá com o Ifrit ali indo pro portão ali Portão, somos dois, cara Por que? O que que tem? Ô, tem NVG sobrando aí Não é, não é farol não É boost A luz mesmo Do negócio Ah tá Tira o estado aí daí Saem daí de perto aí desse globo aí Temos 3 minutos Alguém tem NVG aí? Night Vision, eu tenho Não A Night Vision eu tenho Tem Ô tio, pega o estado de lata aqui Quem que vai andar com o Night Vision sobrando, cara? Tá vazio lá, o carro? Quem que anda de Night Vision? O cara tá aqui no quadro de uma mochila Eu também acho que ninguém anda Mas cara, pra mim não tá de noite não Vai que é um psicopata, é isso? Quer descer, pode descer, cara Mas não temos Mais carros pra você Só tem uma entrada, eu acho, galera Paga a luz aí do, do, do Do Strider Como é que é o Night? Tem aquele outro ali que tá com o outro carro ali Só tem uma entrada só Ô, José, sai daí, vem pra cá Tira teu carro daí, senão vai explodir também Tu vai se arrepender de não ter ficado no seu helicóptero, quer ver? Vai mesmo Galera, daqui, galera, vamos pra... Pra aeroporto pegar os velhos Falta quantas aí? Um, dois, três Dois. 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 Os caras não vão vir aqui, não, velho Desistiram Desistiram ou sai rico daqui, velho Tão arregal, arregou, arregou Eu tinha que ter trago o tanque Ah, não, o tanque tu vai ser banido, hein Não vai ser mais troll Mano, eu sou troll, mano Eu gosto de ser troll Eu gosto de trabalhar policial Eles me trollam, eu trolo eles É isso aí, galera Já vai, falta um minuto para, um minuto e trinta para os fogos de artifício Tô assistindo aqui, tô assistindo Porque vai ser de noite, né, cara? É, mano, mas dá pra ver bem direitinho Então, o pessoal que reclama que a gente não traz ação, né? Tá ficando de dia pra todo mundo aí Ah, velho, ação do vídeo é foda, né, cara? Isso aqui é um must em ação, né? Aí querer demais Porque a ação o tempo todo vai me assistir by BF, velho Mas isso aqui é um must em que não vai ter nenhum policial, né? Sirene, escutei sirene, cara Melhor pra nós Sirene Bem longe, mas escutei sirene, cara Bem longe Não escutei sirene, cara Não escutei não Não, cara, tem ninguém, não Ah, eu tava na esperança de escutar sirene Os cantinhos, orelha de psicopata, uma maneira de orelha de elefante Explode o bagulho aí, velho Pega esse que eu tô daqui a um quilômetro Opa Quem é que tá te tirando? Eu tô tentando apagar essa luz aí, não apaga, velho Ó, vim, 30 segundos Opa, vamo... Já era, filho Dinheiro eu faço, é? Até dinheiro eu faço mesmo, cara Daqui a pouco é contagem regressiva, hein? Dinheiro, vamo ganhar dinheiro Mais dois De um, hein, galera Cada um vai de um e um De um e um Só que tem um depoado Você parei pra mim Você parei pra mim, hein? Você parei pra mim, hein? Quatro, quatro, três, dois, um, zero Dinheiro, vamo lá, eu vou primeiro É, tá, eu tô te ficando lá pra mim, hein? Você parei pra mim, hein? Bota um pouco no teatro, eu tô te aboando Vá quatro barras pra todo mundo, hein? Quatro barras pra, pra cada Agora, agora, agora Agora a gente tem que se ligar lá no vendedor, né? Que eles podem fazer formato Tocar lá no vendedor, hein? A gente vai de helicóptero armado, velho Comprador, na verdade Tem que ter mais um policial online, galera Como assim? Não é cinco? Ué, sacanagem, velho Um policial saiu, um policial saiu Um, dois Um, dois Três, quatro É, um saiu É sacanagem, eles viram que a gente conseguiu É, mano É, um monte de boiola É por isso que eu trolo ele Ah, isso aí eu vou te falar, hein, velho Tá louco Não dá pra pegar? Não dá, cara Open vault Continua lá, velho Ah, esses PM Filho das... Agora, agora pouco Tinha cinco, cara Abriu? Agora sei por que eles não queriam vir Não Não abriu Vai lá, irmão, pra tu ver Vamos ver o pessoal de casa Nossa, fica clicando open vault Aí aparece a mensagem Já que a gente não pode nem esperar pra ver, né Se vai entrar alguém É, mano Não, nós pode esperar um pouquinho Entra, a gente pode pegar Vamos esperar um pouquinho Até algum PMT Criar coragem Nossa, mano Dá umas 200 barras de ouro Nesse cachotinho aí Vou ficar aqui de olho, cara Ah, esse dia se conectou Ai, velho Aí, teve um que saiu Nada de policial, né Nada Sacanagem, hein, velho Vamos sair fora Vamos esperar Vamos esperar um pouco Vamos embora Vamos esperar Os caras não vão vir aqui, não, velho Não, não vai entrar ninguém, cara Ninguém vai entrar Vamos vazar Vamos fazer uma fila aqui, cara Vamos fazer fila aqui Vamos embora Vamos pra tocar o terror, então Em Sofia, vai Vamos ficar aqui, velho Espera aí, toma uma carona com alguém Vamos fazer um comboio aqui De girar a truque Quer carona? Vem, vem Cadê você? Entrei aqui no que estava aqui atrás Você? É Não, eu estou de aí, Felipe Estamos chegando, estamos chegando Ah, velho Você está de brincadeira, cara Não, a gente conseguiu, né A gente invadiu, só não ficamos com o dinheiro Arregar Nossa Arregar Tem as pedras aqui nesse morro aqui, galera Então vem devagar Ih, quebrei, cara Só quebrou, galera Ei, você comprou outro kit aí? Eu estou arrumando aqui Estou arrumando Beleza Sempre dá uma olhada se entrou o policial, cara Vem aí Vai aqui Beleza, deixa eu ver Criou coragem Vem, vem Não, nenhum policial Nenhum Tem quatro só Sacanagem, porque tinha cinco, cara Vamos esconder na minha casa lá, galera Vamos tudo para a minha casa Basculhando a casa Vamos fazer uma festa lá, pô Basculhando casos Desgraçados, cara Cara, vamos para a Sofia tocar o terror, cara Não vamos para a casa nenhuma Bora, Sofia, velho Vambora Toca o terror Pode ir para a Sofia, depois não vamos para a minha casa Com certeza lá não tem ninguém Daqui a pouco aparece Eu vou lá comprar o NVG, mano Não preciso de um NVG Daqui a pouco aparece Javier S4 que está sendo vasculado pela polícia Puta que pariu, eu não quero isso, não É, isso aí não é roleplayer, né, claro Cuidado aí, ó, rever É, tem as peda aqui, tem as peda aqui, também, cuidado É isso Sai daí, rever Você não vai... Não é só não é roleplay, mas assim É trouxismo isso aqui É trouxismo, cara Não aguentou a pressão, saiu, velho Pô, que tinha cinco, velho A gente estava conseguindo, eu não podia ter saído sem Opa, que explodiu Ei, 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 alguém explodiu Foi, foi ninguém Eu não Foi ninguém Foi ninguém Eu não, cara Eita, quebrou meu carro aqui, cara Me espera aí Tem um Repair Kit aí? Com certeza Sempre pulando com quatro, ou três Só sei que essa, essa, essa explodida foi da hora Sim Essa foi maneira É, policial aí, vasculhando casa, cara Ah, foi uma pedra Ô tio, ô tio Luiz, o que aconteceu, ô tio Luiz Com o que? O teu carro explodiu? Não, velho Não, eu tô no Strider aqui De boa Não sei quem tá dirigindo, quem tá dirigindo Eita, tem um Strider que explodiu aqui É, sou eu, José, pode Ah, foi você que explodiu, José? Não, José tá comigo Meio aqui atrás do Sam Quem foi que explodiu, então? Explodiu aí Não sei Não, nem um de nós, cara Meio quilo, não tá falando mais Meio quilo É, meio que Eu caí, eu caí Ô, Miller explodiu Ah Já era outro tanque Vamos continuar Mas foi na pedra isso? Não Ele deve ser desconectado E aí, desconectou, explodiu, velho? É, sempre quando desconecta assim Por exemplo, tem alguém dentro Desconecta O carro explode E tal Ó Aí, ó Prendendo carros Prendendo carros Bosta de polícia Tá Matando aí? Não Em vez de vir pro banco Ficar aí prendendo carros Ah, só Recruita é foda, velho É, band de gay Pessoal, noob Recruita é noob Posta, mano Demarei uma era Pra conseguir entrar no server De volta Ai, que droga, hein Eu tô fazendo off-road aqui Policiais Inúteis Nossa, se eu ver um policial Eu vou atirar Sem dólar, né Sem dólar Sem dólar Vamos compensar Esse Essa falha aí Dos policiais Vamos compensar isso aí Vou comprar uns Vou comprar um veículo Lá pra nós explodir Aí, eu já comprei o teu L já, ô Sam Meu L? Aquele grandão Ah, tá Falei bom, velho Eu falei que eu ia comprar antes Só que esqueci de dar o dinheiro pra tu Não, não Não esquece não, cara De boa Relaxa Farmar é o que eu menos me preocupo Sofia, você é safe zone também ou não, né? Não Não Não, Sofia não é safe zone não Maiete o bala em quem você vê, cara Sofia é patrulhada pela Pela APD Que é a polícia Polícia, é? Nós tavam matando os policiais aqui Se você falar Ifrit e Issa Sofia Os policiais vão vir aqui direto pra cá Não é esses aí Ficam sabendo do banco Nem vieram, cara Eles vão pro outro lado Se eles ficarem sabendo Vamos guardar os veículos Talvez aquele Davi Davi chamou a polícia Apavorado Dizendo que tinham se blindado Perto da reserva federal Nem vieram Vamos guardar os veículos Calma aí Deixa eu ver mais uma vez Mais uma chance Que talvez Entre o policial Um, dois, três, quatro Nada Vambora É aí, galera Infelizmente A gente vai ficar por aqui Polícia arregou Se você gostou Não esqueça de marcar como eu gostei Agora tchau, Luiz Falou, galera Bom, a gente conseguiu explodir lá Mas policiais já sabem Tem que ter cinco No server Pra que a gente pudesse Levar o nosso roubo O cara na última hora Pegou e fugiu Saiu do server Na hora que a gente estava levando O dinheiro Então, paciência Mas vai ter outras oportunidades E continuaremos Eles vão dançar Nessa brincadeira Uma hora ou outra Isso aí, galera Um grande abraço pra vocês Com Deus E até mais Fala tchau, galerinha Falou Até amanhã Valeu, pessoal Tchau Falou e seja feliz Tchau